Salve o clube, atleta e pianta, por todos corpo nacional. Seu presente é brilhante, seu passado é imortal. Nasceu no centro de São Paulo, o Rio de Janeiro vem florencer. Sua história sempre dava, o mundo vai vencer, crescer. Nas quadras de eventos culturais, o amigo existe sempre a se encontrar. Seu presente, ensinando, confiçando, contando. Ouço o vínculo em pianta ecoar, ouço o vínculo em pianta ecoar. Amante, amante e pianta, lembrando sempre muita emoção. Revelando um brilhante que servia para ser exame. O povo, a lua favorita, convidou o canto e ele se fez. O glorioso nascimento, em 1906. Nas quadras de eventos culturais, o amigo existe sempre a se encontrar. Seu presente, ensinando, confiçando, contando. Ouço o vínculo em pianta ecoar, ouço o vínculo em pianta ecoar. Amante, amante e pianta ecoar.